Boa tarde meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós estamos aqui com uma grande novidade aqui no nosso canal. Nós batalhamos bastante para poder encontrar um corante que desse certo para o nosso sabão. E a minha amiga Ivonete, ela trouxe para mim o corante, aonde ela usa, tá? Porque na realidade eu nunca comprei corante para sabão. Eu sempre tentei usar o xadrez, sempre tentei usar o comestível e usei o anil e nenhum deles deram certo, tá bom? Inclusive, eu tenho o meu aqui, ó, esse aqui tem tempo que eu tenho esse sabão. E você pode ver que, ó, abaixou aqui, ó. Agora eu não lembro se esse aqui foi corante para maciante ou se era o corante xadrez, tá? Esse aqui é o sabão que eu não uso, porque eu deixo para teste, né, para ver como é que ele fica, tá bom? E aí ela trouxe para mim um corante, tá? E ele ficou assim, ó, para você ver. Não separou mesmo. Lembrando que esse sabão aqui é feito de soda, eu utilizei sabão em pó também e eu fiz o processo do álcool. Esse sabão já está bem descansado, tá? Não coloquei o corante de um dia para o outro, não. Tem mais, acho que quase um mês que já tem esse sabão aqui, tá? Ele ficou assim depois que ele fez o teste do álcool, né, que todo mundo sabe da técnica do álcool, tá? Para tirar aquela barba, ele para de engrossar, ele fica viscoso dessa forma aqui o meu sabão, tá entendendo? Mas ele é feito com qualquer coisa que a gente fazia, com óleo, com soda, a gente utiliza o sabão em pó e vai passando o gilha, ficando aquela espessura grossa e aí a gente usa a técnica do álcool depois de uma semana, de uma semana a dez dias, a gente entra no processo do álcool, né? E ele fica dessa, transparente assim, gente, pode fazer que eu te garanto. E aí a minha amiga Ivonete trouxe para mim o corante, tá? Antes de eu mostrar o corante para vocês, eu vou deixar o link dessa base aqui e no link dessa base vai estar o link desse sabão aqui que foi feito com a base, tá bom? Esse aqui foi feito com base. Eu vou mostrar para vocês, no link, eu vou deixar para vocês verem aí o link da Ivonete, aí você pode perguntar para ela como adquirir o corante, porque ela trouxe para mim, ela veio na minha casa e ela trouxe para mim, né? Eu dei o dinheiro para ela, ela trouxe para mim. Aí vocês entram lá, pelo menos vocês vão aprender a fazer a base também do sabão, porque eu fiz também, peguei dela, tá? Então eu já vou deixar lá e vocês olham o link da base que eu fiz e lá vai estar o link dela e vocês perguntam como adquirir esse corante, tá bom? E eu vou mostrar para vocês, lembrando que esse corante tem que usar bem pouquinho, então ele vai compensar vocês comprar ele. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, coloquei até demais, tá? Mas depois eu misturo com esse transparente aqui. Olha, eu não sei, né? Pode ser que ela tenha um site, aí vocês entram lá, tá? Entram lá para vocês ver se vocês conseguem adquirir, se eles entregam na casa, enfim, tá bom? E olha, gente, como é que esse aqui eu achei que ele ficou bem mais escuro, mas assim, para quem vende, com certeza vai ter uma grande espessura, né, gente? É uma cor bonita, né? Então compensa você estar comprando esse corante. A Ivonete falou para mim que ela usa e sempre ela usou, ela falou que nunca separou e o sabão dela é feito com soda, feito com óleo. Só que a Ivonete não coloca mais nada, gente. Ela faz o sabão dela e ela deixa descansar, depois ela coloca o corante e ela coloca uma essência. Eu gosto de colocar um tira mancha, eu gosto de colocar água oxigenada para potencializar meu sabão. Aí fica critério de cada um, tá bom? Então eu vou deixar para vocês, tá? Esse daqui está mais escurinho porque esse daqui foi feito com sabão em pó, né? Eu fiz a minha base e coloquei o sabão em pó. Esse é só feito com a base, então por isso que ele fica com essa transparência diferente, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu faço o melhor para postar para vocês. Eu erro aqui na minha casa porque eu não quero que vocês erram também. Você sabe que o corante é difícil, então esse corante deu certo. Qualquer coisa, qualquer novidade, deixa nos comentários, visita o link lá da Ivonete, pergunta para ela como que vocês podem ter acesso desse corante aqui para o seu sabão. E eu tenho certeza que vai ser sucesso de venda para vocês, tá bom? Deixa seu like para você ajudar o canal da Marcia Barbosa. Pessoal, se você não é inscrito, se inscreva para vocês estarem me ajudando porque quem está me acompanhando sabe que eu tenho me esforçado bastante para estar trazendo o melhor para vocês aqui, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.